Olá, quarto ano, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Olha só, hoje nós vamos iniciar, né, a nossa terça-feira, dia 18 de agosto de 2020, com a disciplina de ciências, tá? Estamos encerrando hoje o módulo de ciências, né, da disciplina de ciências, e aí ele vai trazer pra gente o Exercitando, que é aquela revisão dos conteúdos que a gente já estudou, certo? Se é uma revisão, é tudo aquilo que a gente já aprendeu, o que foi que nós vimos, as doenças que são transmitidas por vírus, as doenças que são transmitidas por bactérias, nós vimos também a questão da vacinação, nós vimos a transmissão e a prevenção, né, de doenças, aquelas doenças contagiosas. Então, agora, né, a tia vai mostrar pra vocês a atividade e vocês vão fazer tudo aquilo que a gente já estudou, tá? Então, vamos lá, integrando com a história. Urbano ficou pensando sobre o que o tio havia explicado com relação à disseminação de vírus e doenças pelo mundo? Foi quando se lembrou da aula de história sobre as grandes navegações. Você também está estudando esse assunto. Assim como o urbano, aprendeu sobre as navegações e as condições em que os marinheiros viviam nos navios antigos. A higiene nesses lugares não era controlada. Os navegadores passavam muito tempo no mar sem tomar banho, sem se alimentar direito, sem fazer a higiene pessoal, escovação de dentes, a higiene íntima e etc. Número 1 Em termos de saúde, o que as condições em que viviam os navegadores nesses navios propiciavam? Dê exemplos. Uma das doenças populares na época era o escorbuto, que não é relacionado à falta de higiene, apenas à falta de higiene, mas também à má alimentação, que resulta na falta da vitamina C no organismo. O número de casos de algumas doenças, como sarampo, cresceu muito nessa época. Número 2 Na época das grandes navegações, as vacinas ainda não existiam. Quando os navios chegavam ao continente cheio de tripulantes doentes, o que era provável que acontecesse. 3 Relembre a rota dos navegadores e cite alguns locais pelos quais os marinheiros passaram. Todos eles estavam sujeitos à contaminação de doenças. Página 58 Há pouco tempo, o sarampo foi considerado uma doença erradicada, ou seja, eliminada. Atualmente reapareceu no Brasil e na Europa. Relembra que você estudou ao longo deste capítulo e aponta possíveis causas para o sarampo ter voltado. O Urbano não imaginou que falar sobre doenças e a importância de evitá-las e tratá-las fosse render tanto assunto. E você, pois é, nós estudamos bastante coisa sobre as doenças, né? Exercitando, agora que ele vai trazer para a gente a revisão. Observe o cartaz de uma campanha contra a dengue e a chikungunya a seguir. Aí ele mostra aí no cartaz, né? Para vocês. O perigo aumentou e a responsabilidade de todos também. E aí ele pergunta, e você já fez sua parte? Vai dar algumas... Algumas orientações com relação a prevenir essas doenças. Letra A. Com que objetivo foi criada essa campanha? B. O que o texto perigo aumentou e a responsabilidade de todos também quer dizer? Você vai dizer, né? Explicar aí o que aquele quer dizer com isso. Quando ele fala o perigo aumentou e a responsabilidade de todos também. Letra C. Entre as ações de combate ao mosquito, quais a sua família pratica em casa? Pinte-as no cartaz da campanha. Você vai voltar lá no cartaz e vai pintar o que vocês fazem em casa. Dois. O que é um sintoma de uma doença? Três. Assinale com o XI as ações que ajudam a prevenir doenças contagiosas. Tomar vacina, fazer higiene corporal e como tomar banho. Ficar em ambientes lotados e fechados. O que é que vai prevenir a doença contagiosa? Quatro. Assinale a alternativa correta sobre o sistema imunitário. Lembra a questão do nosso sistema, né? Da nossa imunidade. Se está baixa, se está alta. Então vamos lá. Os leucócitos são injetados para melhorar a imunidade do corpo. Sua função é impedir a contaminação do corpo humano com doenças virais. Os glóbulos brancos destroem micro-organismos patogênicos. Os anticorpos são os mesmos para todos os tipos de micro-organismos. Cinco. Explique brevemente como ocorrem as formas de transmissão de doenças. Letra A, transmissão direta. E letra B, transmissão indireta. Nós estudamos também a questão da transmissão tanto direta quanto a transmissão indireta, né? Seis. Escreva um pequeno texto sobre a importância das vacinas. Utilize as palavras destacadas a seguir. Sete. Reveja a página da cartilha de vacinação na página 54. Nela aparece a frase Reforço a cada 10 anos para determinados grupos de pessoas. O que essa indicação significa? Leia o trecho de uma reportagem sobre o Saran. Letra A, segundo o texto, o que está sendo feito para a prevenção de novas infecções do Saran. Seis. Por que o Saran pode ser considerado uma epidemia, segundo o que você estudou neste capítulo? Nove. Nos últimos 20 anos, tivemos várias doenças consideradas epidêmicas. Observem no gráfico abaixo quais são essas doenças e o número de mortes da corrente delas, em seu estágio mais grave. Então, ele traz aí, né? As doenças, entre elas o coronavírus. A. Qual foi a doença com mais surtos de epidemia? B. O coronavírus, com apenas alguns meses de surto, já é maior do que qual epidemia? C. Todas essas doenças estão relacionadas a qual sistema do corpo humano? Sistema respiratório ou sistema imunitário? D. Sabendo que todas essas doenças são virais, qual seria a forma mais eficiente de imunizar a população? É. Pesquise e anote abaixo o número mais recente de mortes pelo coronavírus. Anote também a data em que pesquisou. Né? Só uma lida, não vai fazer o que está pedindo não, tá? Só para ler mesmo. Ok? Pesquise e anote, não vai fazer o que está pedindo não, tá?